Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o quinto episódio de Crash Bandicoot. Primeiro game da franquia Crash Bandicoot pessoal, está disponível aqui na coletânea Encentralogy. Estou aqui no meu PS4 e vamos lá. Ilha número 3, fase The High Road, ou a segunda fase da ponte. Bora! Só que, assim como na fase 1 da ponte, o esquema é o mesmo, a estratégia é a mesma. Andar pelo cipó. Estou para cá, tenho caminho secreto com itens, mas eu vou ignorar, beleza? Nossa, estou com umas mortes bem estupidas, pessoal. De novo. Ah, já morte e morrida. Agora sim. Agora começa a fase. Agora sim, vamos lá. Guada de mojica. Bom, aqui é o seguinte, eu preciso ir pela tartaruga, mas não sim, eu tenho que ir nas duas, tá ligado? Que eu só arreparo. De novo. Não. Também não, também não, também não, também não. Eu vou sofrer horrores aqui nessa fase aqui, por causa desse trecho aqui, ó. Puta merda. Bom, ganhei o Aquaco, mas a troca de nada, porque Aquaco não me protege de quedas em buraco. Uh! Bom, Aquaco me salvou da morte para uma tartaruga maldosa. Tchau. Tchau. Muito bem. Aqui tem, tem lá em cima. Bom, não deu, vou tentar. Quebrou aqui. Muito bem. Checkpoint. O quebrou aqui, é o seguinte, vou ter que alterar o caminho. aqui ó ou não 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 tá eu acho que vou ter que por cima quebrar todos os caixas e voltar o próximo é bom jeito me estrendi né pessoal eu vou por cima aqui daí eu vejo o caminho e se eu não puder na terceira vez eu faço certinho é uma possibilidade hum entendi entendi beleza agora vai E aí e agora vai o sócio repara bem E aí puta merda, bom, eu não consegui, pessoal, paciência, foi quase, foi quase ah, não vai, não morre, cara não morra, cura a chimpante cut ui, ui, ah, cara, quase outra vez, outra vez ou não, não agora, aí pessoal, finalmente, depois de 10 minutos, quase, e umas 10 vidas perdidas, finalmente, concluímos a segunda parte da ponte, e pessoal, vocês perceberam que mesmo usando a estratégia de passar na corda, em alguns trechos é impossível passar na corda, o que torna essa fase da ponte aqui, muito mais difícil do que a fase anterior da ponte bom, próxima fase pô, essa aqui, é na minha opinião, a fase mais difícil dessa ilha número 3, Sleeper e Climb tô aqui, prepara pra minha vida cair lá por umas 70, pô, prepara pra minha vida cair lá por umas 70 e poucas, beleza? é a fase O que é isso? 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 Qualquer um. Bora, checkpoint. O que é isso? Checkpoint. O que é isso? 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 E merda. Olha o time, Alexandre, olha o time, Alexandre, qual cool é? E merda. E merda. E merda. Agora vai. E merda. 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 Eu posso morrer aqui cinquenta vezes agora. E merda. E merda. E merda. E merda. merda. E merda. E merda. E merda. 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 E merda. Lula. A última. Última tentativa. encapsula. Enfim. Qual é o que Spiritualете. É que isso aqui é um schickpoint. Maravilha né. convert будто. Olha uma vida, eu vou ignorar também. Que maravilha. Vida. Vida. Outra vida aqui. Mais vida aqui. Toma. Bicho feio. Aê, pessoal. Demorei uns 11 minutos. Dessa fase aqui. Lights out agora. Só essa aqui é a fase do escuro, tá? Luz apagadas. Bom, mas só que o seguinte, aqui o aquaco, ele além de proteção, ele serve também como uma lanterna. Tá vendo que ele tá brilhando? Então, tem várias caixas de aquaco. Temos que quebrar elas para acender a luz do aquaco que vai apagando, olha aí, tá apagando. Então, bora lá então. Aqui tem uma pessoa que fala que a gente tem que ir rapidão, tá? Sem perder tempo, a luz apaga e a gente fica sempre o caminho. Tô. Tem uma pessoa que vai apagando, tá? Vou fazer o caminho. Tem uma pessoa que vai apagando. Tem uma pessoa que vai apagar. Mesmo que vai apagar... Tem uma pessoa que vai apagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, falou e até a próxima. Fui.